Meus amores, aqui do YouTube eu tenho uma novidade pra vocês, bem bacana, bem legal. E eu vim compartilhar aqui, porque no YouTube não tem como postar fotos, né? Então, por favor, me adicione no Facebook, na página do Facebook e no Instagram. Porque eu acabei de postar uma foto agora, eu cortei o cabelo pra gente poder fazer doação pras crianças que sofrem com câncer, né? Quem me conhece sabe que Deus tem mistério com o meu cabelo. Quando eu me converti, eu consagrei ao Senhor no monte, foi muita consagração, com muito azeite, foi muito mistério. E eu consagrei o meu cabelo ao Senhor, a qual Deus sempre falou pra mim e usou muitas profetas e profetisas pra dizer que Ele tinha mistério com o meu cabelo e que Ele usaria o meu cabelo pra poder curar, pra poder quebrar obras e pra fazer muito mais, curar de câncer, enfermidades, como sempre Ele fez. E os anos passaram, o tempo passou e Deus me usou de forma muito forte e tremenda pra glória dEle com o meu cabelo grandão que eu tinha, a qual eu passava nas enfermidades e o Senhor operava milagres a qual o meu cabelo, quando eu botava só no rosto de uma pessoa endemoniada, os demônios caíam por terra. Então assim, eram muitas coisas, de muitas formas Deus usou o meu cabelo. E eu estava hoje aqui em casa e quando eu cheguei do Manassés, que eu tomei um banho, lavei o cabelo, eu senti algo muito forte ao meu coração pra poder cortar o meu cabelo e eu doar. E aí eu fui pra oração, como o meu cabelo sempre foi consagrado ao Senhor, eu tinha um voto com Deus em relação ao meu cabelo, eu fui fazer prova de Deus pra saber se era Deus mesmo e aquilo estava fervido em meu coração, só em falar, chega, me tremo. E aí eu tomei banho, lavei bem o cabelo, hidratei e aí continuando em oração no banheiro e fora do banheiro e antes de entrar e depois que eu saí do banheiro de lavar o cabelo, aí Deus me confirmou. Aí eu fui, cortei o cabelo e o cabelo está aí, eu vou deixar a foto aí no vídeo, aqui no vídeo, fica ligado aí, tá? Eu vou postar foto aqui nesse vídeo e vocês vão ver como é que tá o meu cabelo. E tem um texto lá no Instagram e também nas minhas outras redes sociais, Facebook, página do Facebook, falando um pouco lá no texto, vai lá, me adiciona em tudo e vai lá ler, que vai edificar a sua vida. Então assim, cabelo cresce, né? O bom é fazer a diferença aqui na Terra, isso é uma demonstração de amor ao próximo, principalmente a crianças que são crianças que não são carecas porque elas querem por opção, mas sim porque sofrem de uma enfermidade ruim, né? Que não tem cura. Então, cabelo cresce, daqui a pouco meu cabelo tá grandão de novo, pra quem não sabe ele tava na coxa e eu cortei pra glória do Senhor, tinha muitos anos sem cortar cabelo e aí eu cortei exatamente porque Deus não deixava, não permitia e hoje eu cortei por uma boa causa e o Senhor permitiu, foi o Senhor quem ordenou. E eu não vejo a hora de Deus já marcar encontro pra poder eu tá fazendo a alegria dessas crianças, né? Quando elas verem esse cabelo, porque é muito cabelo, elas vão ficar muito felizes, eu tenho certeza que serão feitas muitas perucas com esse cabelo. E não tem coisa melhor. Então o recado que eu vim aqui deixar pra vocês é vamos amar o próximo, vamos fazer a diferença nessa Terra, porque pra fazer maldade, ruidade com crianças, animais, com o próximo, tem tantas pessoas pra criticar, julgar, apontar, mas pra fazer a diferença é tão difícil. Então vamos estar aí fazendo a diferença, fazendo pessoas felizes, abrace, beije, ore, façam gestos de amor, tá? E é isso, meus amores, eu estou muito feliz porque eu vou poder estar ajudando muitas crianças, mas o que a gente já ajuda, isso é o Manassés. E o Manassés agora vai estar colaborando, ajudando a crianças que têm câncer. E tomara que meu cabelo cresça de novo, porque eu vou estar cortando novamente pra estar sempre fazendo isso. Se eu tivesse que ficar carequinha, eu ficaria pra ver a alegria de outras crianças, de crianças, não é isso? É assim Deus mandasse. É, assim Deus mandasse. Tenha certeza que diante de Deus eu rasparia a cabeça toda. Deus sabe do que eu tô falando, eu sou doido, irmãos. A quem que manda é Deus. Doida de obediência. Deus é fiel, então que Deus os abençoe. Eu tô fazendo esse vídeo só pra expor aqui pra vocês do YouTube que não têm acesso às minhas outras redes sociais. Então já corre, já me adiciona lá que vocês vão ler o texto que eu coloquei lá. Deus os abençoe. Faça o bem sem olhar a quem e sem querer nada em troca, viu? Deus os abençoe. Enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos fazer a diferença. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Obrigado.